Eu brusei no balcão, facialmente alcoolizado A maior estrutura reggae do Piauí Diz que eu sei o meu coração, foi a autocreto gelada Pedindo o pulgação completar, me afogando no choro A saudade nunca é mais parada Eu tô aqui morando, sou todo bem aqui me salvar Com seu HB20, 2015 Completando com ar condicionado e direção Perdão, é sempre triste que te ama Me tira do balcão e me leva pra sua cama Com seu HB20, 2015 Completando com ar condicionado e direção Perdão, é sempre triste que te ama Me tira do balcão e me leva pra sua cama Me leva pra sua cama Acesse nosso canal no YouTube Inscreva-se Brincadeiro de Resolve Desculpa, passou a completar, me afogando no choro A saudade não quer mais parada Eu tô aqui morando, sou todo bem aqui me salvar Com seu HB20, 2015 Completando com ar condicionado e direção Perdão, é sempre triste que te ama Me tira do balcão e me leva pra sua cama Com seu HB20, 2015 Completando com ar condicionado e direção Perdão, é sempre triste que te ama Me tira do balcão e me leva pra sua cama Com seu HB20, 2015 Com seu HB20, 2015 Completando com ar condicionado e direção Perdão, é sempre triste que te ama Me tira do balcão e me leva pra sua cama E aí E aí